E vamos lá conhecer com a mulher? Oi, com licença. Será que a gente podia entrar pra conversar com a senhora? E vamos lá conhecer com a senhora? É. A gente acabou nem se apresentando, né? Meu nome é Maíra, mas pode me chamar de majestade. Meu nome é Rosana, mas pode me chamar de roxinal. Ramiro, mas pode me chamar de raio. O dorminhoco é o Gilberto, mas é chamado de gigante. Ipássia? Mas pode me chamar de Ipássia. Ipássia? Ih, é mesmo? Cadê o micróbio?